Direto da redação Você que é morador de Cardoso Mourira Cardoso Você que é morador de Cardoso Mourira, você vai morrer de inveja Morra de inveja Seu invejoso, olho gordo Não olhe para o carro novo dos outros Eu vou aqui ler para você, morador de Cardoso Mourira O carro que a sua prefeita está cotando para comprar com seu dinheiro Deixa eu ver a fotinha dela Vamos mostrar a santa Vamos mostrar a santa Olha ela aí, olha a santa Vamos lá Vamos mostrar o andor O valor do andor da santa A prefeitura de Cardoso Mourira publicou um edital para a compra de um carro novo E esse carro aqui, pelo que eu estou vendo aqui, é para servir Eu acho, né? Só pode, eu não sei Se não for, por favor, me diga Se for para transportar algum paciente Se for para transportar paciente do SUS Por favor, a prefeitura esteja à vontade aqui para me corrigir Se for para transportar, fazer aquele transporte fora de domicílio De doentes Por favor, me corrija que eu vou estar cometendo aqui a injustiça Mas até então, a informação que me chega É que esse carro é para servir a digníssima prefeita A Jeanne, o nome dela, não é? Jeanne? Jeanne Vintler Mas ela que pediu o seu voto Vamos aqui ao carrinho dela Ela merece, né? Ela merece Vamos lá, ó O preço global do carro que ela vai comprar R$ 196.666,67 O veículo aqui é um SUV médio Tem foto desse carro aí? Desse SUV? SUV médio? Tem? Para a gente mostrar aqui como é que vai ser o carro O carro da digníssima Jeanne SUV o quê? SUV médio Com motor de no mínimo 1.8 flex elétrico automático Assistente de pré-colisão Assim, o nível de exigência Isso parece o carro do Vladimir Putin Do Joe Biden Ele é Ele, na verdade, ele é flex A gente tá falando aqui, ó O carro é flex elétrico automático Flex elétrico automático Flex mais elétrico Olha Prefeita, a senhora gosta de luxo, hein? Só tem bom gosto Querida Querida Ô, miga Ah, e esse vai ser o carro lá da Prefeita, né? Aixi Cardoso Morino É uma cidade muito rica É uma cidade muito próspera A população de Cardoso Morino Está andando de carro velho Solta Cardoso Morino Já não é mais a mesma, gente Cardoso Morino Tem uma mulher Tem uma mulher Quem gosta de lixo é intelectual Ela vai me dar de carro Vai me dar de carro novo Quer conhecer Quer conhecer alguém Dê poderes, né? Dê, assim, o poder de administrar verba pública De administrar dinheiro Porque todo político no palanque é contra a luxo Todo político no palanque Ele chega com cheiro de lixo Mas depois que sai o resultado da eleição Ele ganha, ele toma um banho Ele se banha, se perfuma E pronto Aí é carro novo Aí esse carro Agora durante o período em que não precisa de voto Ele vai andar com os vidros fechados O ar-condicionado ligado De preferência de vidro fumê Mas depois da eleição Quando chegar a próxima eleição Aí abre o vidro Desce do carro Levanta a criancinha no colo Beija o rostinho da criança Se a criança estiver melequenta Melhor ainda, né? Porque aí dá aquela foto Melequenta Olha como ela é popular Mas agora não Vai no carro dela agora Isso é de carro novo Está aqui, ó R$ 196.666,60 R$ 67,00 R$ 196.000 Mais de R$ 196.000 Não pode nos roubar E nos fazer de palhaços Depois que estão eleitos Vão morar em seus palácios São carros importados Aviões e áreas novas Somente a fé em Deus É o que ainda resta para os povos Cuidado Muito cuidado Cuidado Gente Cuidado que eles passam Só de quatro em quatro anos E o resto desse tempo Eles ficam planejando A festa, o pão, o circo, o feriado E o carnaval Depois o povo morre em corredor De hospital Cuidado Muito cuidado É Pode sorrir, querido Agora você pode bagalhar mesmo Sabe por quê? Porque enquanto a prefeita Lá de Cardoso Moreno, a Giane Está sorrindo De carro novo Alguém, Cardoso Moreno Eu posso apostar que está chorando Sabe? Eu garanto Alguém está chorando R$196.666,67 Está aqui Mostra o edital aí Eu mandei a imagem do edital Porque falando assim Está aí, olha Edital, pregão presencial O número do pregão Número 58 Barra 2021 Você que é vendedor de carro Você que precisa vender esse carro novo Tem um carro desse porte aí Pode se habilitar, tá bom? Pode se habilitar lá Para vender o carro Para a dona Giane Lá que é prefeita De Cardoso Moreira Olha Está aqui, gente É esse aí Pegou o edital Está aí, olha Está aí o edital Gente Gente Eu estou recebendo aqui Já recebo um feedback aqui Deixa eu receber aqui Não é de Cardoso Moreira Não dito Roberto Esses prefeitos Eles vão te odiar A prefeita de Cardoso Principalmente Vai te botar Na boca do sapo Gente Eu não quero ser amado Pela prefeita de Cardoso Moreira Não Quem diz que eu tenho esse interesse Eu não tenho não Não tenho o menor interesse Ser amado Prefeita Ou prefeito De nenhum lugar não Se não gostar Que coma menos Eu não tenho Eu não estou aqui Para conquistar Coração de prefeito Coração de prefeita Bates, cretina Bates, cretina Bates, cretina Que eu gosto É governo É prefeita Está fazendo o edital Para comprar um carro Nesse valor Que na minha avaliação A cidade de Porto Cardoso Moreira É uma cidade em crise É uma cidade A maior parte da população É pobre Isso aí é uma ostentação É prefeita A ostentação Fazer o que Eu não vou deixar De divulgar essas coisas não Sobe um pouquinho Muito romântico Depois que estão eleitos Vão morar em seus palácios São carros importados Aviões e áreas novas Somente a fé em Deus É o que ainda resta Para os pobres Cuidado Muito cuidado Vamos Ai, Cardoso Moreira Ai de ti, Cardoso Moreira Cada um é responsável Por aquilo que cativa Cada um de nós Santos e o Perrinho Pequeno Príncipe Cada um de nós Se torna eternamente responsável Por aquilo que cativa Quem cativou vai supor Quatro anos Cativa Quem dá o voto Vai cativar Ou maldade Ou ruindade Ou desperdício Ou gastos necessários Durante quatro anos Tá aí Cardoso Ô louco meu Tchau